Oi pessoal, tudo bem com vocês? A ideia que eu estou trazendo essa semana é de um cachepô suspenso que fica super charmoso na sua decoração. É da varanda, de repente para você montar um jardim suspenso, para você fazer uma hortinha suspensa, ou o que a sua imaginação permitir, você fazer com vasinho de flores, eu vou dar a ideia do cachepô e depois o uso dele, a decoração, a montagem da decoração vai ficar por sua conta. Para fazer esse cachepô é muito simples, eu usei madeira de pinos e você vai fazer cortes como se fossem pequenas réguas de 2 por 2 centímetros. Depois dessas réguas inteiras você vai serrar e você vai precisar de pedacinhos de 20 centímetros. Depois que você já tiver com todos esses pedacinhos cortados, você vai começar a montagem que é bem simples. Para fazer a montagem você vai utilizar cola do rótulo azul, cola branca normal e preguinhos. Os preguinhos eles podem ter em torno de 2 centímetros, 2 centímetros e meio, que vai ser o suficiente para prender uma madeira na outra. Você primeiro vai fazer a montagem da base dessa maneira. Depois que a base já estiver montada, você vai intercalar essas pequenas réguas de 20 centímetros que a gente cortou dos dois lados e você vai subindo dessa forma. E aí é uma sequência. É só você ir passando a cola, pregando o preguinho, até você atingir o tamanho total e ficar com esse resultado. Com isso você já vai ter um cachepô. De repente, se você não quiser fazer ele suspenso, você pode usar ele dessa forma para, de repente, decorar uma mesa. Mas aí a gente vai fazer a amarração. Para fazer a amarração, você vai precisar de corda. Eu estou usando aqui essa corda que eu tenho, que eu utilizei num projeto passado e sobrou. E aí você vai precisar de um metro e meio. Duas tiras de um metro e meio. Você vai fazer uma amarração simples dos dois lados. E depois que já estiver com essa amarração, para garantir o nó, eu coloco uma gotinha de cola, de super cola. Isso vai garantir que o nó, com o tempo, não solte, já que você vai colocar um vasinho que vai ter um certo peso. Não é muito pesado, é leve, mas é bom para garantir essa gotinha de cola. Depois que tudo já estiver pronto, é só você pendurar, colocar o seu vasinho e você vai ter esse resultado. E aí, gostou do projeto? É um projeto super simples, mas que dá um efeito muito legal. Se você gostou, deixa aqui o seu like para mim. Se inscreva no canal. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só você deixar aqui embaixo na caixa de mensagens. De repente, mandar um e-mail para mim. E aqui na descrição do vídeo também tem. Então é isso. Eu aguardo vocês na semana que vem. E tchau! 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 Tchau!